Saber que com apenas 5 Robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como OniPiece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera. Até a senhora você tá pegando essa asa aqui totalmente de graça no Roblox. Lembrando, entra no mapa da Walmart que eu vou tá deixando aí na descrição. Assim que ele tá no alto, você vai tá nascendo aqui atrás, mano, se eu tá tirando negócio aqui. Beleza, mano. Você clica aqui no logo da Walmart aqui embaixo, beleza? Clica aqui no último, que é basicamente o shopping. Depois você clica nesse aqui, Beautiful Departments, beleza? E tem aqui basicamente 8 mapas, só que eu tenho que tá mostrando isso aqui primeiro pra vocês. Você vem aqui em Quests e aqui tem basicamente o item. Tem 14.554 cópias, beleza? E nós temos que tá entrando em 9 mapas diferentes que vai tá em My Apartments. Então você vai tá vindo aqui, vai tá vindo em Shop, aqui vai ter esses mapas. Você salva no seu apartamento, beleza? E depois você clica pra dar play neles e clica pra tá dando teleporte, como vocês podem tá vendo aqui. Vai tá indo para o mapa aqui, que eu coloquei lá, né, mano? Que é o catálogo e a Vata Creator, beleza, mano? Assim que carregar o mapa aqui, você sai dele, beleza? Aperta SQL e Enter. É, deixa nessa página aqui mesmo, então você fecha e dá play de novo aqui. Que você vai ter que entrar no jogo e vai ter que tá fazendo isso mais vezes, beleza? E como vocês viram lá, mano, precisa tá fazendo isso 9 vezes. É que eu já fiz 8, vou continuar fazendo e vou tá dando um expedizão aí pra vocês. Caraca, foi entrar no jogo ali e eu fui quicado? Deu algum erro nele. Beleza, mano. Já fiz as 9, galera. Já tá até falando aqui que eu desbloqueei o OGC. Vamos tá dando skip. Vem aqui, vem aqui de novo. Vem quests, OGC. Cadê? Eu tô aqui completo. E eu só tô dando clã aqui. Tá pegando, beleza, mano? Pra vocês foi rapidão, hein? Pra mim isso aqui demorou uns 8 minutos, beleza? Que dá um expedizão. Acaba que ajuda, né, mano? Mas basicamente é isso aí, galera. Vamos ver o vídeo que eu tô aparecendo na tela. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.